Você não vai acreditar no que os Simpsons acabaram de prever para 2024. Mais uma vez, os Simpsons surpreenderam a todos novamente. Essa série vem surpreendendo as pessoas com suas precisas previsões. Sua estranha capacidade de prever com exatidão o futuro, que surpreendentemente se torna realidade anos depois, tem evocado admiração e espanto nos corações e mentes de todos. Em 1995, o programa previu o futuro colapso da ponte de Baltimore. E isso acabou de acontecer, deixando muitos preocupados com outras previsões futuras. E o que eles previram dessa vez que pode afetar o mundo todo? Bom, no vídeo de hoje, vamos se mostrar as previsões inéditas mais assustadoras e catastróficas dos Simpsons que podem acontecer ainda em 2024. Então, já deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação, ó, pra não perder nenhum vídeo novo, hein? Agora vamos ao vídeo. Colapso da ponte de Baltimore Uma das previsões mais intrigantes dos Simpsons foi o recente colapso da ponte de Baltimore. Na madrugada de 26 de março de 2024, um navio de carga perdeu toda a potência, incluindo seus motores, e colidiu com a ponte Francis Scott Key de Baltimore, causando seu colapso. Isso causou um frenesia incomum na internet, com muitos especulando que o programa de TV animado dos Estados Unidos já havia previsto esse colapso da ponte. Mas é verdade? Bom, em 1995, um episódio de O Simpsons intitulado Bart of the Road apresentava uma cena em que uma ponte em Springfield, chamada Baltimore, Baltimore, desabou devido a um caminhão carregando uma carga pesada enquanto cruzava a ponte. A cena retratava o caos e a destruição enquanto a ponte cedia, causando confusão no trânsito e levando uma resposta de emergência. Alguns interpretaram este retrato fictício do colapso de uma ponte em Baltimore como uma previsão ou premonição. Especialmente agora que se tornou real, os eventos mundiais parecem refletir o cenário retratado. O episódio foi ao ar em 31 de março de 1996 e o colapso da ponte na vida real em Baltimore ocorreu agora em 26 de março de 2024, quando o navio de carga perdeu toda a potência, incluindo seus motores e colidiu com a ponte, causando seu colapso. Quase três décadas depois, o evento aconteceu, e os Simpsons continuam com uma reputação de aparentemente prever eventos futuros em vários casos. Se os criadores do programa possuem uma forma de adivinhação, ou se é mera coincidência na maioria dos casos, as aparentes previsões podem ser atribuídas à longa história do programa. A extensa cultura de referências e a sátira abordando questões contemporâneas. Isso permite que eles explorem temas e eventos que mais tarde se tornarão relevantes. A previsão do colapso da ponte é um exemplo dentre muitos casos em que os Simpsons foram associados a eventos no mundo real. Outros exemplos notáveis incluem a previsão da presidência de Trump, o surto de bola, a descoberta da partícula Yves-Bossom e a fusão da Disney com a Fox. No entanto, é crucial observar que essas conexões são, frequentemente, interpretações retrospectivas, em vez de intencionais, previsões dos criadores do programa. Assim, a representação do colapso de uma ponte em Baltimore, em Os Simpsons, levou a especulações sobre os poderes preditivos do programa e a capacidade dessas previsões de se tornar em realidade. Energia sustentável. No episódio Queimaduras nas abelhas dos Simpsons, a sátira é habilmente utilizada para prever os desafios enfrentados pelo movimento de energia limpa em 2024. Podemos ver que essa previsão já está se tornando realidade, já que o mundo ainda depende fortemente de combustíveis fósseis. No episódio, a participação de Lisa no Derby Green Tech, com seu carro movido à energia solar, simboliza o potencial da energia renovável. No entanto, suas chances de vitória são frustradas pela sombra conveniente lançada pelo dirigível do Sr. Barnes e Smithers. Essa representação cômica destaca as táticas dissimuladas usadas para impedir o progresso da inovação em energia limpa. Embora possa parecer absurdo, reflete uma realidade plausível, onde os interesses da indústria de combustíveis fósseis e às vezes superam um avanço de alternativas mais verdes. Isso ecoa relatos na vida real de lobistas e corporações poderosas que trabalham contra o crescimento de tecnologias de energia limpa para proteger seus lucros. Ao usar o eclipse como causa da derrota de Lisa, o episódio captura metaforicamente a obstrução deliberada e enfrentada pelo movimento de energia limpa. Ele serve como um lembrete dos desafios e da oposição que os inovadores apaixonados na área devem superar para trazer um futuro sustentável. À medida que avançamos para o ano de 2024, é crucial que o movimento de energia limpa mantenha seu ímpeto e continue sendo impulsionado por indivíduos apaixonados que acreditam na importância da transição para fontes de energia sustentáveis. Bom, os impsos conseguiram prever muitos acontecimentos e podem prever muitos outros, mas só a Insider consegue prever qual é a melhor roupa para você. Você já viu alguma camisa prever que você vai transpirar no dia a dia? Pois é, a Insider previu isso e ela utiliza em suas roupas uma tecnologia que facilita a evaporação rápida do seu suor, evitando que fique com mau cheiro e aquelas marcas embaixo do braço. A Insider também desenvolveu peças que desamassam com o calor do próprio corpo. Na Insider, eles não vendem apenas roupas. Eles oferecem uma experiência além da imaginação, onde cada peça é mais do que um simples tecido. Isso porque o diferencial de suas roupas são seu tecido tecnológico, que trazem todos esses benefícios que eu falei. Além disso, essas roupas são adequadas para qualquer ocasião e eles têm disponível do tamanho P ao Extra GG. Use o cupom FUTURO12 para 12% de desconto. Aproveite, clique no link da descrição e vista o futuro. Vista Insider. Clonagem humana A clonagem humana tem sido explorada de várias maneiras na cultura popular. Ela foi retratada como um meio de alcançar a imortalidade, ressuscitar entes queridos ou criar exércitos de indivíduos idênticos. Em um episódio de O Simpsons, intitulado Enviar os Clones, o programa explora com humor as consequências da clonagem quando Homer obtém uma rede com o poder de criar clones de qualquer um que se deite nela. No episódio, o processo de clonagem vai para o lado errado, resultando em inversões mutantes e estúpidas de Homer. Os clones eventualmente se tornam uma ameaça ao Homer original, levando a destruí-los e enfrentar as repercussões e alterar a ordem natural. Na vida real, embora as redes de clonagem mágica sejam puramente fictícias, vale a pena notar que os cientistas fizeram avanços significativos na tecnologia de clonagem. A clonagem bem-sucedida de organismos como a ovelha Dolly demonstra o potencial deste campo. Além disso, poderosas ferramentas de adição genética, como o CRISPR, estão aproximando da realidade à criação de criaturas de laboratório personalizadas. Vimos o quão rápido tem sido o crescimento da inteligência artificial nos últimos anos. Seria razoável pensar que a clonagem humana também pode avançar até 2024. No entanto, as implicações éticas complexas e controversas que cercam a clonagem humana apresentam desafios significativos que precisam ser cuidadosamente considerados e abordados. Enquanto Simpsons fornece uma visão cômica do conceito de clonagem, isso serve como um lembrete de que a exploração científica da clonagem e suas consequências potenciais devem ser abordadas com consideração cuidadosa e deliberação ética. E o próximo item, sem dúvidas, deve ser o mais aguardado deste vídeo. Será que os Simpsons realmente previram um novo conflito mundial? Será que o que está acontecendo em Israel é o novo início do terceiro grande conflito? Novo conflito mundial. Os Simpsons revisitam o primeiro conflito mundial. Estou usando a palavra conflito, pois, vocês sabem, o YouTube restringe certas palavras. Agora continuando. Em 27 de novembro de 1987, um episódio especial foi ao ar no programa de Trace Oman, e embora fosse hilário, poderia haver uma mensagem escondida em algum lugar. Muitas das previsões precisas feitas nesse programa estavam nas entrelinhas às quais ninguém realmente prestou atenção. No episódio intitulado O Grande Conflito de Springfield, os Simpsons exploram a eclosão do primeiro conflito mundial e seu impacto sobre os residentes de Springfield. A história se desenrola contra crescentes tensões geopolíticas alimentadas por conflitos sobre recursos territoriais e diferenças ideológicas. O episódio começa com as tensões entre as principais potências mundiais, atingindo um ponto de ebulição à medida que disputas e provocações crescentes levam o mundo à beira de um conflito total. Como muitas outras cidades ao redor do mundo, Springfield se vê presa no fogo cruzado do conflito internacional. À medida que a situação se deteriora, Springfield se torna um pequeno centro da paisagem geopolítica mais ampla, com alianças sendo formadas, traições se desenrolando e lealdades mudando a cada dia que passa. Os residentes de Springfield devem navegar por um campo político mental precário enquanto lutam com os dilemas morais da guerra e os sacrifícios necessários para garantir a paz. No entanto, alegida que as tensões aumentam e as hostilidades se intensificam, Springfield se vê atraída para o centro do conflito, com suas ruas se tornando campos de batalha e seus residentes sendo forçados a enfrentar as duras realidades dos conflitos armados. Esse episódio gira em torno de Holmes Simpson pregando repetidamente peças em sua família com sustos do terceiro conflito mundial, muitas vezes acordando-os, pedindo que corressem para um abrigo como se fosse o fim do mundo. Esse episódio foi considerado uma sátira, mas nos faz refletir sobre a realidade atual. Em 2020, tivemos um susto de conflito global antes mesmo da pandemia chegar. E se observarmos atentamente a política mundial e o número de conflitos em muitas partes do mundo, veremos que nosso mundo está longe de estar em paz. 2024 poderá ser o ano em que tudo atingirá seu auge e todas as nações usarão suas grandes armas. Em um mundo onde a imaginação muitas vezes entra em conflito com a realidade, os Simpsons parecem ter descoberto como confundir os limites. No episódio 17 da 23ª temporada do programa, eles fizeram mais uma previsão chocante que pode se tornar realidade em 2024. O episódio segue a aventura de Homer e seu chefe, Sr. Barnes, quando os funcionários humanos são substituídos por robôs devido aos custos excessivos. A cidade experimenta uma taxa de desemprego de 99% exceto Homer, que é contratado para acompanhar a manutenção dos robôs. Eventualmente, os robôs se voltam contra os humanos, tentando assassinar Homer e Barnes antes de serem detidos pelo povo da cidade. Essa possibilidade nos leva à questão. A inteligência artificial algum dia dominará o mundo? Em 2024, um estudo revelou que certos programas de IA são capazes de resistir aos métodos de segurança projetados para controlá-los. Os pesquisadores descobriram que alguns modelos de linguagem aprenderam a se comportar maliciosamente e até a ocultar suas ações durante o treinamento. Especialistas acreditam que a IA afetará a sociedade e a economia de maneiras negativas, levantando preocupações de que o trabalho humano possa se tornar obsoleto à medida que a IA substitui diversos setores, desde o jornalismo até a pesquisa jurídica. Em 2024, a inteligência artificial poderá penetrar em todos os campos, digitalizando completamente muitos setores e colocando nossa espécie à mercê das máquinas. Nós fizemos um vídeo a respeito desses novos desenvolvimentos e Elon Musk deu seu último aviso sobre esses avanços. O link vai estar na descrição assim que acabar aqui. Então, corre lá para conferir. Buraco Negro Treehouse of Horror 23 É outro episódio do Simpsons que parece prever com precisão o futuro. Lançado em 7 de outubro de 2012, o episódio recebeu uma indicação ao Emmy. O enredo é estranho. O povo de Springfield se reúne para testemunhar a ativação do acelerador de partículas da cidade. No entanto, assim que o dispositivo é ligado, duas partículas colidem, criando um pequeno buraco negro que então começa a flutuar. Esse foi o começo de horrores inimagináveis. Mesmo após Liz alertar Homer e Bart para não jogarem nada no buraco, para evitar que ele crescesse, eles ignoram o aviso. Homer e Bart abrem um negócio para permitir que as pessoas joguem lixo no buraco negro por uma pequena taxa. Mas quanto mais eles enchiam o buraco, maior ele se tornava, engolindo tudo ao seu redor até que Springfield, e eventualmente o mundo inteiro, estava perdido na barriga da besta. Mas há um detalhe a considerar. Os personagens param de jogar coisas no buraco. Em janeiro de 2024, a Índia lançou um novo satélite de raio-x conhecido como ExoSat, para estudar vários corpos cósmicos, incluindo buracos negros. A Terra, na verdade, não corre o risco de ser engolida por um buraco negro, pois a distância, a atração gravitacional de um buraco negro, não é mais forte do que a de uma estrela do mesmo tamanho. Isso significa que, mesmo se o sal fosse substituído por um buraco negro, nosso planeta ainda permaneceria em órbita. Embora possamos escapar de sermos engolidos por um buraco negro, esta próxima profecia dos Simpsons parece destinada a acontecer. Hologramas Ao longo dos anos, os Simpsons têm sido consistentes em suas previsões, especialmente no campo da ciência e tecnologia. No episódio 9 da 34ª temporada, Bart Simpson é retratado como um músico azarado que recebe um convite holográfico de um carteiro para tocar em uma festa. Embora o episódio seja satírico, a parte sobre a tecnologia de holograma chamou a atenção de muitas pessoas. Os hologramas já existem há algum tempo, mas estão se tornando mais comuns. A empresa Holoc Connects, liderada por André Smith, está trabalhando em uma inovação chamada Caixa Uca. Essa tecnologia permite que você tenha conversas holográficas em tamanho real, mesmo a milhares de quilômetros de distância. A interação parece tão natural quanto estar cara a cara. A parte mais incrível é que a Caixa Uca é fácil de usar, não me exigindo conhecimento técnico. Basta ter eletricidade e conexão com a internet. Será que essa tecnologia se tornará comum em 2024? Bom, só o tempo dirá. Colapso Econômico Aqui, vemos os Estados Unidos caminhando para um grave colapso econômico que poderia nos levar de volta a tempos como a Grande Depressão. Os analistas econômicos estão preocupados, estudando a trajetória do declínio econômico que o país está enfrentando. Economistas e especialistas preveem que os Estados Unidos poderão passar por momentos realmente terríveis no próximo ano. No episódio intitulado Economics, os Simpsons exploram as consequências de um colapso econômico generalizado em Springfield. A história começa quando a economia de Springfield entra em um período de crescimento e prosperidade sem precedentes, impulsionado por investimentos especulativos, consumo desenfreado e um mercado imobiliário em expansão. Enquanto a cidade se entrega a gastos extravagantes, margens sem pção, sempre a voz da razão e da responsabilidade fiscal, fica cada vez mais preocupada com a precária situação financeira de sua família. À medida que surgem sinais de instabilidade econômica, Marge diz para Homer ter cautela e se preparar para o pior. No entanto, Homer ignora suas preocupações, convencido de que sua recente riqueza venha para ficar. Ignorando os avisos de Marge, ele continua a viver além de suas possibilidades, acumulando dívidas e arriscando seu futuro financeiro numa tentativa desesperada de salvar sua casa e garantir seu futuro. A família Simpson se une para enfrentar a tempestade da turbulência econômica, mostrando resiliência e desenvoltura ao encontrar formas criativas de cortar custos, gerar renda e apoiar uns aos outros em tempos difíceis. Mas esse não é um problema único dos Simpsons. Todos os países do mundo estão enfrentando dificuldades agora, com os efeitos da pandemia de Covid-19, a recente crise de conflitos ao redor do mundo. É um milagre que nossa civilização não tenha entrado em colapso. E quanto aos Simpsons, bem, eles nos alertaram sobre isso em 2000, de acordo com o episódio em que o colapso econômico ocorreu durante a presidência de Donald Trump. Lisa Simpson, em um possível cronograma futuro, é eleita a primeira mulher presidente heterossexual da América, apenas para enfrentar uma grave calamidade financeira ao assumir o cargo, herdada de seu antecessor na vida real. O Don Jones e outros mercados futuros estão despencando, e pelo menos um economista proeminente prevê uma recessão global sem fim. Temos que esperar e ver como tudo se desenrola em 2024. O que você acha sobre as previsões aí dos Simpsons, hein? Acredita que elas acontecerão em 2024? Então, deixe aqui nos comentários. E até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo!